5 cenas mais estranhas de Vanessa Lopes no BBB. Aí esse dragão quer me deixar louca de vez, até que pariu. Não é quem pode ganhar? Não? Nossa, alguém estiver brincando com isso, é de verdade. Não. Mas aí a gente não pode ganhar. Ela me deixa a pessoa louca até ela ver o pior de todo mundo. Por isso que o meu olho é o único apagado ali. Gente, vocês são atores, todos. Não é? Pode falar agora. Entrega o jogo, porque aí... Vanessa inspira, Vanessa. Eu sei, vocês vão tentar me vagar de doida. Eu já estou entendendo isso aqui. Você me falou que você era atriz, você me falou que você era atriz. Mas não quer dizer que eu seja atriz na vida. A profissão é ser atriz. Entendeu? Eu sou de profissão. Então eu tenho que ser eu. Eu não tenho que ser o que os outros estão me perguntando. Katniss Everdeen. Caralho, eu sou a Katniss Everdeen. E foi o filme que eu estudei pra vir pra cá. A abelha quando ela pica, ela morre por dentro. Tô sofrendo, tô morrendo. E não tô atrás de namorado. Ô, baby. Não tô atrás de namorado. Eu já tenho um foda-se. Eu tenho um namorado e pelo visto ele tá vendo tudo. Foda-se, te amo. E caguei. Tchau.